8 de setembro de 2013, céu de Suzano, você vai ver aqui o alinhamento da Lua com Vênus. Coisa rara de se acontecer, né? Isso não sei de quanto em quanto tempo, mas é uma coisa rara de acontecer. Coisa rara de acontecer, você vai vendo ali no primeiro plano a Lua, e logo o próximo, planeta Vênus. Vamos aproximar mais um pouquinho. Máxima aproximação que a gente consegue aqui. A Lua muito mais próxima da Terra. É a Lua muito mais próxima da Terra. Mas dando a impressão que haveria um choque entre o planeta Vênus e a Lua. E na realidade não, porque um está bem distante do outro. Olha lá, vamos ver. Vamos pegar o aeroponto que você está vendo aqui puxando. Esse é Vênus? É Vênus. Depois você vê a Lua ali, ó. E aí a gente vai distanciando, distanciando, distanciando. E aproveita para ver que isso aí não é tão já que vai voltar a acontecer. Aí, ó. Mais uma aproximação. Aproveita, coisa rara de se ver, no ano de 2013. Há um outro ponto brilhante lá embaixo, né? Praticamente não se vê. Agora, aqui não. Aqui sim. Você vê claramente a Lua fatiada, né? É, um trechinho da Lua. É uma Lua crescente, eu acho. Uma Lua crescente, é isso? É. É uma Lua crescente. E lá, Vênus. Vamos voltar. Tá certo, ó. Valeu. Você conferiu. Lua e Vênus praticamente alinhados.